O Arquivo Nacional recebe nesta sexta-feira todo o acervo produzido pela Comissão Nacional da Verdade. O relatório e o arquivo multimídia, resultados de mais de dois anos de trabalho da comissão, reúnem relatos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão e de testemunhas, laudos periciais, milhares de fotografias, além de vídeos e outros documentos. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012 para esclarecer violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988 e apontou 434 mortos e desaparecidos políticos no período. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, participa da cerimônia de entrega do acervo produzido pela Comissão Nacional da Verdade ao Arquivo Nacional nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. De Brasília, João Pedro Neto.